Uma boa noite a todas e todos. Eu sou Carlos Santana, professor e pesquisador. Estamos aqui ao vivo, realizando mais uma live no canal Cinema Sem Limites. A live de hoje, então, faz parte do quadro intitulado por mim de Diálogos com Imagens de Cinema, onde buscamos tratar o cinema, mas com enfoque no cinema brasileiro. E o filme de hoje é nada mais, nada menos que Os Cafajestes. Acho que se há uma frase que resume esse filme, é definitivamente um filmaço. Um filme muito importante para a época e que ainda hoje serve de escola para muitos jovens cineastas. Tamanho, a grandeza e a criatividade e a própria competência do cineasta Rui Guerra. Eu peço, então, para os não inscritos que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem os vídeos com exclusividade, mas, sobretudo, para irmos criando juntos essa rede, essa teia de ideias cinematográficas num viés mais aprofundado, mais próximo da linguagem acadêmica, mais próximo de um trabalho de pesquisa, que é justamente para tratar o cinema como ele merece, que é com valor, com rigor técnico, com rigor de pesquisa. Então, vamos dar início às atividades de hoje sobre esse importante filme. Rapidamente, então, um dos motivos pelo qual eu venho aqui fazer essa live sobre o filme em questão, Os Cafajestes, é que, em 2017, ou aproximadamente, um colega, junto com um colega, resolvemos criar um cineclube na PUC do Rio Grande do Sul, que, aliás, foi o primeiro cineclube da instituição. E, na primeira semana, fizemos uma escolha, fizemos uma seleção bastante rigorosa dos nossos filmes favoritos, e Os Cafajestes esteve, obviamente, nessa primeira semana. Foi um filme que causou bastante choque, não só na plateia, mas também nos próprios debatedores. E, ao decorrer da análise do filme, eu posso, vez ou outra, usar como exemplo situações que ocorreram durante a exibição do filme lá no cineclube da PUC do Rio Grande do Sul. Por fim, o pedido de inscrição já foi realizado, não é? Mas nunca é demais lembrar. Porque o YouTube só impulsiona os vídeos também na medida em que as inscrições vierem, ou forem chegando. Então, quanto mais pessoas inscritas, mais pessoas não inscritas, e que até mesmo desconhecem o sistema brasileiro, vão estar recebendo esse conteúdo. Então, é assim que nós vamos ajudar a criar essa teia cinematográfica de cinema brasileiro, não é? Eu vou abrir a imagem. A imagem do filme, não é? Das lâminas realizadas aqui. Eu vou trazer a imagem do diretor, não é? Do Rui Guerra. Lembrando que aqui nosso trabalho é sempre a partir das imagens, não é? Falar do cinema a partir das imagens dos filmes. Mas, como já é de costume, eu faço uma breve biografia aqui dos diretores dos filmes analisados, e dessa vez não vai ser diferente. O Rui Guerra é, sem dúvida, reconhecido como um dos maiores expoentes do cinema novo. Já há vídeo aqui no canal sobre cinema novo, não é? Não vamos aprofundar. É muito curioso, porque ele nasceu em Lourenço Marques, não é? Que, para quem não sabe, é a capital de Moçambique, não é? E é a atual Maputo, não é? Então, Moçambique faz parte do Paloc, não é? Para quem não sabe, é a sigla que, enfim, para designar os países africanos que foram colonizados por Portugal, não é? E foram cinco países, não é? Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé em Príncipe, não é? E, obviamente, como vocês podem ver na imagem, ele faz parte da família da realeza, não é? Enfim, ele é filho de portugueses que viviam no país na época. E antes de sair do seu país, de origem, Moçambique, o Rui Guerra já era, sim, um ativista. Ele fazia parte de movimentos antirracismo, também fazia parte de movimentos pró-independência, tudo isso, repito, lá em Moçambique. E quando ele sai de Moçambique, ele não vem direto ao Brasil. Muitas pessoas acham que ele faz essa ponte direto, esse pivô direto, mas não. E é justamente por não fazer essa ponte que ele alcançou esse nível, esse nível técnico, né? Além da capacidade intelectual muito forte, havia uma habilidade técnica muito grande. Então, ele foi um revolucionário também nesse sentido. Mas o que eu quero dizer, então, é que ele sai de Moçambique e vai para a Europa. Se eu não me engano, é primeiramente em Paris até que ele fica, né? Que era, enfim, o centro cultural da época, né? E isso em 1955, se eu não me engano, né? E lá, é justamente lá que ele faz os seus estudos em torno do audiovisual. Então, ele estuda cinema, estuda televisão. Imaginem estudar televisão já naquela época. E também arte em geral, as artes cênicas, não é? Ele estuda teatro, o que é fundamental para dirigir os atores em cena. Era um cineasta, foi um cineasta muito, muito completo, não é? E por isso, talvez, que ele é, sem dúvida, o mais sofisticado dentre os cinemas novistas, não é? Nós temos os mais importantes, né? São eles o Glauber Rocha e o Nelson Pereira dos Santos, sobretudo o Glauber Rocha. Mas o cineasta mais sofisticado era, sim, o Rui Guerra, muito mais que o Glauber Rocha. muito também não, né? Muito já exagera. Mas era mais sofisticado, sim, que o Glauber. O Rui Guerra lança, realiza um curta-metragem em 1954, né? E é um curta-metragem com duras críticas ao totalitarismo, não é? Então, enfim, obviamente, por ele estar inserido no cinema novo, ele, obviamente, era um militante, né? E nesse curta, o Rui Guerra mostra uma adaptação da edição francesa de um romance italiano, de um romance italiano do Votorini, né? que se chama Les Hommes et les Autres, de 1954, né? Um ano antes, que retrata um campo de concentração de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial, que ainda era muito fresca em 1954, né? De 44 para 54, havia passado apenas 10 anos, né? Enfim, ele vai realizando diversos cursos, né? E é curioso notar que o Rui realiza esses cursos no período pré-Novelle Vague, na década de 50, né? Acho que não de modo concomitante, mas pré-Novelle Vague, sim, na França. E ele se torna, ele vai, enfim, evoluindo, digamos assim, até que se torna assistente de câmera, fotógrafo de documentários, enfim, ele começa a trabalhar, estudar e trabalhar. Ele foi assistente de direção, de diretores importantes, como o Jean Delano e o Patrick Dali. E ele também estreou na direção de cinema, como estagiário, também atou como ator, né? No filme SOS Noronha, do Requier, do George Requier, de 1956. Ele foi ator também em um filme do Herzog, A Cólera dos Deuses. A Cólera dos Deuses, ele trabalha ali. Enfim, ele era bastante intenso, digamos assim, não é? E aí, enfim, esse período foi fundamental para a evolução e para a sofisticação do cinema do Rui Guerra, tal como conhecemos hoje. até que ele chega ao Brasil, vamos direto ao ponto. E chega ao Brasil em 1961, a convite da atriz, da cantora, da Banja Órico, não é? E vem para cá, primeiramente, para dirigir um filme, mas acaba radicando-se brasileiro aos 27 anos de idade. Esse filme nunca foi realizado, mas é um filme muito importante porque ele trouxe o Rui Guerra para o Brasil. O longa se chamaria, aliás, não sei se seria um longa, na verdade. Enfim, o filme se chamaria Joana Maluca e trataria da famosa lenda do Boto que há aqui no Brasil. Enfim, não ocorre, mas já no ano seguinte, em 1962, ele filma os cafajestos. Esse é o cartaz do filme. Muito bonito, por sinal, também. O Rui Guerra realiza um cinema que se encaixa no cinema autoral, nesse conceito de cinema autoral. Pensando a perspectiva de que o autor é um cineasta que se expressa, o Rui Guerra se expressa e expressa o que ele tem dentro de si, das suas vivências, portanto, de modo verdadeiro. Então, não estava preso às grandes produções. As produtoras, enfim, eram um cara autoral que, para a época, era uma grande ousadia. E acho que até hoje é uma grande ousadia, sobretudo quando se pensa em cinema negro. o cinema do Rui pode ser visto como um conjunto de produções que são vinculadas a essa ordem autoral, a um cinema de autoria. Há essa sensibilidade nos filmes dele e essa sensibilidade autoral que move de forma orgânica a feitura de todos os seus filmes. Mas os cafajestes é um filme, foi um filme, quer dizer, não só é. Depois eu vou citar os exemplos que ocorreram durante a exibição no Cineclube lá da PUC em 2018, enfim, não lembro se foi exatamente essa data, mas para mostrar como ainda é um filme polêmico, muito polêmico e que suscita o debate. Na época já suscitou um debate em torno de duas posições, não é? De uma tese e de uma antitese, sendo elas a primeira de que os cafajestes se tratavam de um filme com excesso, de... enfim, muito erótico, digamos assim, imoral, que era um termo que se usava bastante na época, por conta e as cenas que vocês viram no filme, as cenas de nudez. Os cafajestes mostrou o primeiro nu frontal do cinema brasileiro, exposto a um grande público nas salas de cinema. E dois, também suscitou pensamentos em torno de que se tratava de um filme belo, muito bonito, muito sofisticado, com diálogos densos, capaz de prender o espectador pela lentidão reflexiva do filme. Muito bem conduzido, de uma maneira realmente muito competente do diretor. Realmente sabia o que estava fazendo. a primeira posição era, obviamente, conservadora, religiosa, conservadora, religiosa, e dizia respeito a uma ala da sociedade que viu o filme como um atentado à família, aquela velha história da família, onde o alvo principal foi justamente a mulher atriz Norma Bengel. Enfim, suscitou diversas polêmicas na época em relação a manchetes de jornal, etc. Os ataques foram bastante intensos. O filme estreou no Brasil em março de 1962 e representou o Brasil no 13º Festival de Cinema de Berlim. E essa primeira exibição de Oscar Fajestes aqui ocorreu, foi apresentada no INC, que é um Instituto Nacional de Cinema. E foi exibido junto ao filme O Pagador de Promessas, uma exibição que ocorreu com a justificativa de que se decidisse quem seria o representante brasileiro no Festival de Cinema de Cannes. E como todos já sabem, O Pagador de Promessas foi escolhido e voltou para o Brasil com a Palma de Ouro, a única Palma de Ouro até hoje. E fica a pergunta, será que se Os Cafajestes de Rui Guerra fossem selecionados, também voltaria com a Palma de Ouro? muito provavelmente. Assim como diversos outros filmes que acabaram não indo, em detrimento a manipulações e tal, também voltariam. Mas, enfim, Os Cafajestes foi filmado em 35mm, já tem vídeo aqui no canal explicando, enfim, questões técnicas base sobre câmeras, etc., vocês podem dar uma olhada aqui, mas um longa-metragem filmado em 35mm, que se passa aproximadamente em 24 horas, vocês devem ter percebido isso. Também perceberam outras coisas latentes, como que o cenário do filme é composto, as locações são compostas de áreas urbanas da cidade e da praia, mas com enfoque na praia. A história do filme é importante descrever um pouco, porque tem um áudio ali já muito antigo, por vezes algumas palavras não conseguimos pescar, mas a história do filme versa sobre o personagem Vavá, digamos assim, não é? Estou procurando meu telefone aqui. Versa sobre o personagem Vavá, que é um jovem playboy, jovem playboy, e ele está com um problema. O pai dele é um bancário e está entrando na falência e esse cafajeste, ele pensa numa maneira de conseguir um dinheiro alto para salvar o pai, salvar a si próprio. portanto, ele recruta um amigo pobre, que é o Jandir, como cúmplice do golpe. Então, o Vavá promete ao Jandir um carro conversível, que é o carro que aparece no filme ali, que é muito importante para o filme, e promete esse carro, e promete que se receber ajuda para fazer o golpe, fazer a chantagem com a Norma, com a Norma Bengel, ele lhe daria esse carro como pagamento. E essa chantagem consistia nesse primeiro momento em atrair a amante do tio, que é a Leda, até uma praia deserta para fotografar ela nua e usar essas fotos contra o tio. que era amante da jovem. Olha a cabeça do idiota. Mas o objetivo do Vavá é extorquir dinheiro do tio rico com as fotos, mas acabam ocorrendo problemas. Problemas ali. O motivo desse problema, então, é que a Leda, logo após eles realizarem as fotos, a Leda diz a eles que havia sido chutada pelo tio. É essa palavra que ela usa, chutada. E aí, o filme dá mais uma reviravolta porque a própria Leda é quem propõe uma saída para continuar a chantagem. Então, ela sugere que as fotos sejam tiradas da filha do ex-amante. A jovem viu uma por quem ela nutriou rancor. Então, essa que é a ideia, que ela estaria se vingando do amante que a abandonou e etc. Então, esse jovem ele atrai a prima, obviamente, não pensa duas vezes, mas no decorrer do filme começamos a perceber que ele faz isso meio a contragosto. Mas ele atrai ela para a mesma praia onde tiraram as fotos da Leda. só que ele vai hesitando em continuar com o golpe. Ele vai se sentindo atraído por ela e aí descobrimos no decorrer do filme que ele já tinha uma atração com ela desde sempre, digamos assim. Vamos para a imagem seguinte, que é a imagem mais polêmica, essa imagem mais polêmica e a sequência principal do filme. Ela contém aproximadamente 16 minutos e ela consiste nesse momento bizarro, que o Jandir e o Vavá levam a Leda para uma dessas praias de Cabo Frio. falar nisso quero ver se talvez o meu café não esteja frio. Não. Tudo já estava planejado, como vocês podem ter percebido ou assistirem o filme, porque o Vavá permanece escondido no porta-malas do carro conversível, já com a câmera na mão esperando o momento para fotografar. fotografar não, agredir, digamos. É isso que ele faz. E quando eles chegam à praia, a Leda corre em direção ao mar, em uma cena afetuosa com ele. e aí o Jandir estimula ela a entrar na água, obviamente, para ela tirar a roupa, e antes disso é curioso que eles conversam sobre uma cicatriz no pulso da Leda, o que remete a uma suposta tentativa de suicídio. Então, isso já nos deixa curiosos sobre a vida da personagem e talvez, não sei se vocês perceberam isso, mas eu senti assim, e eles não sabem com quem eles estão se metendo. Não é inofensiva, não. Mas, enfim, então o Jandir aproveita o momento e eles começam a agredir a Leda, que corre desesperadamente, como vocês podem ver das imagens que estão na tela, atrás do carro, enquanto é fotografada nua, gerando, como eu já falei, o primeiro nu frontal do cinema brasileiro. Se trata de uma cena muito, muito violenta. Então, falando, usando como exemplo lá o Cineclube, lembrei agora, eu lembro que na época nós chamamos duas debatedoras, duas pesquisadoras para falar do filme, e uma delas confessou para nós que ela assistiu o filme em casa antes de assistir no cinema, lá no Cineclube, e quando chegou esse momento dessa cena, ela parou o filme, não conseguiu assistir. Tamanha a violência. Enfim, o que gera bastante reflexão. a cena termina com a Leda quando a Leda afirma para os dois, logo após a agressão, ela disse para eles que ela havia se separado do time. Agora é zamante, como eu disse. E aí ocorre essa reviravolta. vamos para a imagem seguinte. Eu dou essa parada aqui porque, como eu já falei, quando eu estou vendo os slides, eu não consigo me ver. E aí qualquer erro que pode estar ocorrendo nesse processo de compartilhar a tela, aí passaria despercebido e teremos um problema da live. Então, eu prefiro deixar bem organizado. Pois bem, a segunda sequência então, do filme que eu quero falar, ela dura cerca de 11 minutos. São cenas bastante longas. Lembra que eu falei que o filme provocava, perante a crítica, o filme provocava muito esse tipo de comentário de que era um filme muito reflexivo, forte, em razão da reflexão, etc. Então, tem a ver com as cenas, né? Com esse tempo das imagens que ocorriam como duração, e não como distanciamento. E essa sequência de 11 minutos, não é? Ela apresenta um diálogo incrível, que é um diálogo em paralelismo, que se chama, que é muito bom. Para 1962, então, nossa, nem se fala ainda hoje, é incrível, né? Mas ocorre essa técnica aí, desse diálogo, desse jogo de edição entre o Vavá, o Jandir, ou seja, os dois cafajestes, e duas moças que aparecem no filme, né? Nesse momento, que são filhas de um pescador, né? Que eles estão ali no alto de um forte na praia, aí eles param lá para fumar cannabis e essas meninas também vão lá com o mesmo intuito, mas estão sem fósforo, enfim. E isso vai ocorrendo enquanto a Leda está buscando convencer a Vilma, né? Que é a filha do tio, né? E do ex-amante. Então, a Leda tenta convencer a Vilma para esse encontro dessas fotos, e depois de fumar cannabis, como eu falei, e realizarem uma roleta russa também, eles fazem isso, né? Começa a ocorrer esse diálogo bastante intenso, né? Que é no momento em que o Jandir começa a conversar com uma das jovens, aliás, uma das moças, né? A mais jovem, na verdade, delas, e ele começa a conversar com elas sobre questões religiosas, né? E tenta convencer ela também de ir embora com eles, se mudar para um apartamento, e tentar comprar ela com luxo, etc, né? E, por outro lado, o Vavá conversa com a mais velha, né? Conversa sobre seu pai, sobre o pai dela, e sobre as suas experiências sexuais também, né? Vai tocando nessas questões aí, né? E tudo vai ocorrendo dessa maneira concomitante, em paralelismo, né? Em uma cena muito sofisticada, né? Que é, obviamente, feita pelo Ocardo de cinema novo. Vamos para a imagem seguinte. Vamos Bom, então a história vai seguindo, né? Logo depois dessa cena que eu falei agora, todos os personagens vão parar na praia, como vocês podem ver na imagem, né? Eles chegam de dia, saindo de noite, né? E lá, como vocês podem perceber, lá nessa praia o Jandir chega a agredir a Vilma, ele rasga a roupa dela e mais uma cena bastante escrota, né? E joga ela no chão para que o Vavá pudesse fotografá-la, né? Com um plano, um tipo de plano que eles já haviam até combinado, né? Como seria, né? Como se fossem fotógrafos, né? Parece que a questão da fotografia, a importância da fotografia aparece no filme, né? Mas o jovem se recusa, então, como eu falei, ele sempre teve, nutria um afeto, uma paixão por ela, né? E eles acabam entrando numa briga, então começa a escorrer essa, mais uma ruptura no filme, uma briga entre os cafajés. Só para confirmar, mais uma vez, está saindo ok. Bom, a próxima sequência, portanto, ela tem uma totalidade aproximada de 22 minutos, né? Já falei, uma característica do filme, né? E ela apresenta esse desfecho do filme, porque logo após a briga, né? do Jandir e do Vavá, já que o último, como eu falei, havia se recusado a forçar a prima, a Vilma, né? A ficar nua para que ele pudesse fotografar de acordo com o plano que eles haviam combinado, né? E após isso, segue, começa a surgir diálogos, né? Agora numa aparente sincronia, né? Num ambiente noturno, na praia, né? O filme, o filme, de certo modo, é como se, de maneira lenta, assim, num fluxo legal, ele buscasse sempre homogêneo no seio do heterogêneo, como se fosse uma característica do filme. Talvez não, talvez possa ser até exagero falar isso, tá? Mas, enfim. Deixa eu ver se tá ok aqui. eu digo isso porque nesse espaço, nesse momento do filme, acontecem essas tentativas, né? Pode ser que não sejam, né? Tentativas, pode ser que a Leda, na verdade, não, enfim, estivesse, enfim, atacando eles, na verdade, com esse jogo, e, mas, talvez, enfim. Só que nesse espaço, pode-se pensar que acontece, pelo menos, a partir daí, podemos pensar que ocorrem tentativas de reconciliação. Talvez seja muito forte esse termo também, né? Mas uma reconciliação entre os personagens, né? E um ponto de destaque é o momento em que o Jandir não consegue ter uma relação com a Leda, né? E a impotência dele, como vocês podem ter percebido ao assistirem o filme, né? É que essa impotência começa a ser discutida de maneira aberta, fazendo mais uma ruptura do filme, né? Enfim, ninguém previa isso, né? E eles começam a falar sobre essa situação muito abertamente, em 1962, dado todas as circunstâncias do filme, ocorre isso, e começam a falar também sobre psicoativos, sobre estresse, e começam a discutir o futuro das próprias vidas, também falam sobre honestidade, e, enfim, sobre questões existenciais, não é? Como se fosse uma espécie de epílogo redentor, como eu falei, uma espécie de busca do homogêneo no seio do heterogêneo. Esse diálogo existencial, ele, obviamente, era marcado, foi marcado pela influência do filósofo existencialista, o Sartre, na arte brasileira, na década de 60, não só no cinema, mas na arte, de maneira geral, era uma espécie de moda na época, então pode-se pensar esses diálogos a partir dessa ideia também. vamos para as imagens seguintes, conferindo antes se está saindo tudo ok e no outro. Bom, agora, na verdade, pensando a questão da fotografia, como eu falei um pouco, ali rapidamente, ela me chama bastante atenção, porque desde o primeiro quadro do filme, que é o que está aparecendo na tela agora, o primeiro quadro do filme, a fotografia ocupa um espaço que pode ser entendido como bastante privilegiado, já nesse primeiro momento. Então, ao invés de exibir objetos ou os próprios atores, atores muito importantes, ou até paisagens, paisagens bonitas, ou não, enfim, o que se vê ali, o que se vê de partida é apenas uma carreira de luzes, como vocês podem perceber pela imagem. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é a própria matéria-prima da fotografia. E, por conseguinte, a própria matéria-prima do cinema. Então, as primeiras imagens, como vocês podem perceber, aí, elas são todas imagens sem foco. Há mais imagens, né? Eu não anexei aqui todos, né? Mas vocês assistiram, Fio. Bom, somente permitem perceber o quê? Que existe uma câmera ali, né? Que captura a luz, embora se possa se possa incluir que as manchas vistas correspondem até a pessoas. Que a imagem em movimento até pode fazer com que se perceba isso, né? mas de modo bastante desfocado. Portanto, o reconhecimento da autonomia da fotografia em relação ao objeto capturado em cena é definido antes de ser qualquer coisa, não é? A fotografia, como o nome indica, é luz, é luz impressa. Então, é um ponto interessante a pensar. Mas, por outro lado, quando algo mais próximo de uma imagem figurativa vai começando a se definir, a narrativa já convida a refletir sobre a ambiência urbana. O filme começa no ambiente urbano, que se reconhece mesmo fora, mesmo fora de foco, porque ainda assim a câmera é desfocada. Até que, sim, depois mais tarde se compreende que ali é o bairro de Copacabana mesmo. Enfim, a ideia, ao contrário, a ideia parece ser de manter mesmo com foco o tom sempre meio abstrato das primeiras imagens. É isso que eu quero dizer. Mesmo nesses momentos com foco tem sempre esse viés mais abstrato, inclusive nas imagens que eu mostrei agora há pouco. então o que se reconhece é um e também poderia ser qualquer outro ambiente urbano, ambiente plural, pleno de possibilidades. É isso. Em todas as situações filmadas há pessoas que evidenciam curiosidade pela câmera também. Isso também reforça, como vocês podem perceber na terceira imagem. Há outras, mas eu só nem que sei essa, as pessoas, os atores sociais rompendo a quarta parede. Eles olham para a câmera de maneira curiosa, como se a câmera fosse, a fotografia fosse o personagem. E nesses momentos, no início do filme, estou falando do início do filme, a objetiva é encarada com naturalidade, os atores sociais não fazem pose. Então, mais uma vez, a presença do aparelho que captura essas imagens é evidenciado. E pode-se entender também que se lembrar que os próprios cafajestes estão armados com uma câmera. Aquela câmera é como se fosse uma arma, sobretudo na cena mais escrota de todas. e tem um autor que é o Boris Kossol que para ele a difusão da prática fotográfica trouxe, foi essa difusão da prática da fotografia que trouxe a possibilidade de autoconhecimento, de recordação, que estimulou a sobrevivência da memória de criação artística, de documentação, de denúncia, e que era uma arma, na verdade. Ele chega a dizer que era uma arma terrível, que a câmera era uma arma. E isso pode ser observado, como eu falei, através dessa análise do filme, da análise do filme e da narrativa, dos cafajestes, como um lugar central, sim, na obra. A cena principal, eu ia voltar aqui à cena principal do filme, que é a cena da agressão ali em cima da Leda, na praia, com o carro em torno dela. Como eu falei, é muito uma arma aquilo ali. Porque quem impunha ela, quem está dentro do porta-malas é o Vavá. Ele impunha ela como um revólver. E todas as onomatopeias, digamos assim, que ele profere durante o ato de agressão dentro do filme, elas reforçam essa leitura. Porque vocês lembram que ele mimetiza gritos, gritos de bang-bang, digamos assim, de tiros, em várias outras cenas também. e mesmo após cometer a agressão, ao apontar para a máquina dizendo que ali dentro tem dinheiro, tem uma fortuna ali, dizendo que aquilo que cria o dinheiro, ele grita pá, faz o som de pá, que é um ruído utilizado justamente para substituir esse estampido do que seria um tiro. Então, só deixa eu dar uma confirmada se a imagem está sendo ok aqui, porque senão eu vou estar perfeito. Mas entre os outros, há vários, vários significados, né? entre os outros significados que a fotografia apresenta, podemos notar, então, por exemplo, que antes de começar a seduzir a Leda, o Jandir pergunta se ela não teria tirado uma foto nua quando ela era bebê. então isso configura o quê? Que a fotografia seria um dado cultural já tangente à vida, do nascimento até a morte, e aí passa pelo erotismo, não é? Ainda que um erotismo enfim, pela agressão, por uma agressão, é óbvio, né? porque ele diz, ele diz pra ela, afinal, todo mundo já tirou uma foto assim, né? E ele diz pra ela. E outro aspecto também é que ela é também apresentada como uma possibilidade de criação artística dentro do filme. Por exemplo, quando o Vavá pede pra ter certeza sobre o diafragma a ser utilizado, lembram desse momento? sobre o diafragma a ser utilizado, mas ele é desprezado pelo Jandir, né? E aí ele diz, poxa, um pouquinho de arte nunca atrapalhou a vida de ninguém. Então é como se ele tivesse um papel ali privilegiado dentro da narrativa. Só dar mais uma confirmada aqui. Bom, é irreversível, portanto, perceber o paralelo que há entre essa situação diegética, né? A situação diegética que ocorre no momento do filme, na história, e a lógica que embasa o próprio cinema. Porque a câmera poderia ser usada pra contar histórias com preocupações estéticas que permitissem o resultado final, né? a ser referido como arte, né? Simplesmente como arte, né? Só que, por outro lado, seria capaz de atuar como arma também. Não pra matar o público, mas não no sentido de matar o público ou de apenas atacar a personagem, né? Mas também pra mobilizar, obrigando a sair de um estado de inércia, digamos assim. Então é um ponto também que as pensa e é muito interessante isso. Devem ter percebido porque o espectador, então, ele vai sendo, obviamente, lembrado o tempo todo da existência de uma câmera dentro do filme. Sobretudo essa câmera, aquela câmera que é responsável pela captação das imagens do, enfim, das agressões, né? E pra finalizar, então, enfim, um filme bastante polêmico, né? Que suscita o debate. A dúvida principal ou uma das dúvidas ainda é, enfim, reside na intenção do realizador, não é? O que o Rui Guerra fazia? Estava tentando fazer? Estava denunciando? Ou estava apenas incitando, né? Daí eu até não quero entrar aqui, né? Em algumas questões aqui. Só se tivesse um debatedor seria, até poderia, não. Qualquer que fosse a resposta do Rui Guerra seria reforçada a dimensão política da câmera, capaz de atingir tanto pro bem ou tanto pro mal, né? A consciência. A consciência de quem vê. Afinal, né? Enfim, a gente tem que lembrar que um dos objetivos do cinema novo era conscientizar. era uma característica do cinema novo, embora esse filme muitos dizem que não é cinema novo aqui também, né? Também acho que não é. Não é cinema novo. Mas enfim, teria que ter mais uma live aqui no canal. Vocês percebem que tem bastante questões aqui. Por fim, pessoal, cheguei ao final da minha exposição. Eu peço, então, mais uma vez, reforçando o convite aos não inscritos que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem os vídeos com exclusividade, para não perderem nada. E para irmos juntos construindo essa teia, essa rede de ideias cinematográficas num viés mais aprofundado, mais rigoroso, tratando o cinema como ele merece, que é com pesquisa, com rigor. E espero, e vou, né, mais uma vez dizer aqui, fora Bolsonaro.